É um mistério que envolve a preparação do mundo por parte de Satanás para o aparecimento do anticristo. Enquanto nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo, Satanás está preparando o mundo para a vinda do anticristo. Então são duas linhas totalmente opostas e não há neutralidade, queridos irmãos. Ou nós estamos numa linha ou noutra linha. Louvado seja o Senhor porque nós estamos na linha daqueles que estão se preparando para a segunda vinda de Cristo. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O 144 mil aqui é simbólico, mostra um número completo, 12 vezes 12 vezes mil. Versículo 4. São estes os que não se imacularam com mulheres porque são castos. São eles que não se contaminaram com o mundo, esse é o significado. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São aqueles que estão engajados, comprometidos e focados e seguem o Senhor. Se entregaram totalmente ao Senhor, são os que foram redimidos. Aí está, comprados. Aí essa palavra denota arrebatamento dentre os homens. Quem são eles? Primícias para Deus e para o cordeiro. Aqui eu preciso explicar. Primícias é diferente da grande colheita. Primícias são os que são colhidos antes. É uma minoria. O restante dos cristãos vão passar pela grande tribulação para amadurecer. E no final da grande tribulação, virá Cristo com a foice para colher o restante que não estava maduro antes. Estes que são as primícias, são os que amadureceram antes da grande tribulação. Por isso, irmãos, o tempo está correndo. Nós precisamos amadurecer. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Vai ter um evento. O dia em que vai aparecer o abominável da desolação. De que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê entenda. Esse é o tempo do fim. Já nos últimos três anos e meio. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Tudo já está sendo preparado nos bastidores. Por isso que é chamado mistério. Um dia vai aparecer este homem da iniquidade. É que nem uma infecção de um furúnculo. A infecção já está acontecendo. E o furúnculo está crescendo. E um dia vai estourar a boca do furúnculo e vai sair a pus. Essa pus é o anticristo. Então, tudo está sendo formado hoje. Irmãos, isso não é para satisfazer a nossa curiosidade. É para saber o que está acontecendo hoje nos bastidores. Nós não podemos viver de qualquer maneira, irmãos. O tempo é de urgência. Nós temos de nos preparar. Tudo está se preparando no mundo. O mundo inteiro está muito ativo. É que a gente não consegue chegar aos bastidores. Satanás está ocupadíssimo. O Senhor Jesus está ocupadíssimo. Nos preparando para a vinda dele. Mas Satanás está muito ocupado também. Preparando o mundo para a vinda do anticristo. E eu tenho esse encargo de mostrar para vocês o que está acontecendo. Quem será esse anticristo? Essa é a advertência que o Senhor está nos fazendo nesta noite. É o objetivo da mensagem desta noite. Todo esse tempo que apresentamos para vocês. O anticristo que vai aparecer. Ele é o homem da iniquidade. O filho da perdição. No versículo 8 fala. Então será de fato revelado o iníquo. O homem da iniquidade vai aparecer. Vai se manifestar. O filho da perdição. O iníquo. Mas antes de ele aparecer. O mistério da iniquidade já opera. Para abrir caminho para ele. Para pavimentar tudo para ele. Para ele aparecer. Numa boa. E quando ele aparecer. O mundo está pronto para recebê-lo. Só que quando ele aparecer, irmãos. Esperamos que você e eu já tenhamos sido arrebatados. Nós não fiquemos para ver o que ele vai fazer. O nosso objetivo todo. É sermos arrebatados. É sermos salvos. Poupados. Da hora da aprovação. Então aqui fala. O mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É que o mundo está caminhando. Para não mais dar crédito à palavra de Deus. Deus está sendo desacreditado. Na torre de Babel atual. Na grande Babilônia atual. Tudo é promovido. Tudo é elevado. Tudo é elogiado. Todos estão recebendo suas apologias. Tudo é elevado. Quando fala da Bíblia. Não. Os cristãos antes não eram a maioria. A moralidade do mundo era regida. Pela Bíblia. Hoje não. Hoje nós estamos na periferia. Hoje é a revolução sexual. Revolução cultural. É o mistério da iniquidade que está agindo. Todo mundo crê na ciência. Nas teorias científicas. Teoria A. Teoria B. Teoria C. Mas tudo que está na Bíblia. Eles consideram como conto de fadas. História da carochinha. Ninguém mais dá crédito à Bíblia. Nós somos hoje uma minoria. Mesmo entre os cristãos. Existem os modernistas. Que interpretam a Bíblia de uma maneira desvirtuada. Poucos são os que ainda pegam a Bíblia. E creem na Bíblia literalmente. O mistério da iniquidade já está agindo. Mas quando quase o mundo inteiro. Ninguém mais dar crédito. Der crédito. A palavra de Deus. A palavra de Deus não terá mais muita influência. Então o anticristo vai agir. Por isso que a Bíblia fala. E por se multiplicar a iniquidade. Está vendo? O mistério da iniquidade já opera. Nos bastidores. O que está fazendo nos bastidores? Multiplicando a iniquidade. É um mistério. Ninguém está vendo. Ninguém se protege. Daí o inimigo pode agir livremente. A melhor imunização. Queridos irmãos. Não tem outra. Não tem atalho. É a palavra. Então que o mistério da iniquidade. Não haja em nossas vidas. E sim o mistério da piedade. Louvado seja o Senhor. Que a encarnação do Senhor. Todo o viver humano dele. Toda a morte. A ressurreição. E também a ascensão. Esse é o mistério da piedade. E ele voltou como espírito. E nos conectou com Deus. Louvado seja o Senhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto